o pessoal tudo bem aqui é o leone das leitão vim aqui falar com vocês agradecer todos os votos que eu tive em jaceara foram 309 votos sou grato por esses votos eu sei que são pessoas que acreditam realmente no trabalho que eu posso fazer alguma coisa lá né enfrentar essas eleições com peito e com a coragem pessoal um peito que a coragem não gastei não usei fundo né tem um monte de material de campanha que eu nem usei também não gravei vídeo para tv cidade não não fiz também para nenhuma rádio ou seja foi o peito ea coragem né com a minha família com apoiadores tive ajuda de apoiadores né de pessoas recreditarem no projeto né tive ajuda deles mas ninguém recebeu o único centavo para trabalhar para mim não tive cabo eleitoral dispensei cabo eleitoral gratuito aí pelo partido né a candidato aí em senado dispensei tudo só tava eu é minha namorada minha família e as pessoas que realmente acreditavam e eu sou grato muito grato por isso e vou fazer um trabalho dentro da câmara municipal imparcial vou fazer um trabalho é defendendo que é certo e ser contra o que é errado vou levantar minhas bandeiras lá com toda certeza com toda certeza vou falar assim sobre castração vou falar assim sobre os animais que necessitam sim vou falar assim sobre a geração de emprego que a outra coisa que precisamos falar urgentemente vou bater nessas teclas entendeu vou falar sobre redução de benefícios sim é para isso que eu fui eleito falei que ia fazer essas levantar essas pautas e eu vou levantar vou falar sobre o turismo de jaceara também que tá sendo esquecido durante todo todo esse tempo né vou falar sobre tudo isso para isso que eu fui eleito e sou grato por estar lá e vou fazer esse trabalho dentro da câmara de jaceara não vou ficar brigando dentro da câmara grupo a grupo B não não vou perder meu foco com isso vou responder mas não vou perder meu foco isso eu vou andar nas ruas vou falar com as pessoas qual que é o problema do seu bairro que que tá acontecendo aqui vocês podem ter certeza eu vou andar por jaceara vocês podem ter certeza disso aí uma coisa é disso vocês podem ter certeza fazer um trabalho transparente dentro da câmara municipal e eu não sou o único exclusivo que quer fazer esse trabalho aí não tá não sou não tem vereador novo de primeiro mandato aí que está com a mesma visão e vai ter meu apoio eu quero o apoio dele também né é parabéns aí o o jesualdo que ganhou aí parabéns aí a simone né tem o zilmar esse pessoal aí e o ivanês né espero que não esquece de nenhum vamos fazer lá lá dentro da câmara municipal uma um mandato para jaceara não mandado com grupo de político não mandado para fulano de tal mandado para jaceara jaceara merece jaceara merece isso e eu com toda certeza vou fazer esse mandato lá dentro disso você não tem um pingo de dúvida né eu sou agora empregado de vocês e eu vou honrar eu vou honrar esse compromisso que eu tenho com vocês disso vocês podem ter certeza eu só peço para vocês que nos sigam nas redes sociais no youtube eu sou cidadania no facebook na página eu sou cidadania no instagram eu sou cidadania porque agora eu vou precisar de vocês eu vou precisar de vocês também né vamos estar começando conversando aí tal daqui um dia eu vou lá no distrito de selma né sou vereador de lá também de toda a cidade agora sou vereador de toda a cidade independente de quem votou ou não vou fazer um compromisso com a responsabilidade com a transparência com vocês é por isso que eu fui eleito eu vou honrar cada voto que recebi e vou honrar também né muitas pessoas que não votaram em mim mas acreditaram e queriam que eu fosse eleito vocês podem ter certeza disso aí pessoal é muito obrigado aí por tudo eu quero desejar também a andréia zilar uma gestão para jaceara uma boa gestão uma excelente ela ligou para mim no dia anterior falou assim olha quero fazer a melhor gestão de jaceara da história de jaceara eu falei pois se você fizer isso eu vou ser seu primeiro aliado quem faz bem para jaceara faz o bem para mim também e automaticamente faz o bem para jaceara se ela vai fazer isso eu sou o primeiro aliado dela né e caso contrário não fazer uma política para o grupo individual eu também serei o primeiro contra mas não acredito nisso acredito que vai fazer uma boa gestão para jaceara vamos pensar positivo depender de mim não vai ter esse negócio de oposição não e nem situação eu vou ir por convicção o que for bom para jaceara vai ter o meu apoio total e direto e o que for único que o que não for bom automaticamente é você conta beleza pessoal gratidão muito obrigado vamos fazer sim jaceara andar vamos lutar pelo desenvolvimento de jaceara espero que não esqueci não esquecer de nada aí eu tenho gratidão pela minha família que me ajudou demais também e eu não vou falar e não vou falar que nome de pessoas que me apoiaram de forma altruísta porque eu vou ficar com medo de esquecer de alguém vai ser justo tá bom fiquem com deus agora é uma nova história